No vídeo de hoje eu decidi chamar a minha crush para um desafio. Bom, eu vou ligar para ela e vamos ver se ela vai topar. Alô? Oi, você está me chamando de meio? Sim. É o Luizinho. Eu queria te chamar para um desafio de futebol. É, aqui na minha casa hoje é meio dia. Bom, agora eu tenho que treinar um pouco para impressionar ela. O único problema é que eu chamei ela para o desafio meio dia. Agora são 11h30. Eu só tenho meia hora. Então bora treinar. A primeira coisa que eu vou treinar é acertar o travessão do meio front. E isso para mim é muito fácil. Eu nunca errei, mas talvez a pressão da minha crush está chegando e vai me deixar um pouco mais nervoso. Eu precisei de três tentativas para acertar o travessão. Mas tudo bem, é só porque eu estou um pouco nervoso. A próxima coisa que eu devo treinar com certeza é o freestyle. Isso daqui eu consegui, mas eu tenho que estar bem afiado. Eu ainda preciso melhorar. Como agora só faltam cinco minutos, é a hora de eu treinar meus dribles. Vou ficar aperfeiçoando aqui. Já está quase na hora dela chegar. E agora eu vou dar uma descansada. Tá bom, pode liberar ela aí. Acabaram de ligar da portaria. Ela está chegando. Cheguei para o desafio. Você está tão linda. Eu não vim aqui para desfilar não. Vou ganhar os desafios. Inclusive, eu quero saber o que eu ganho com isso. Bom, eu tenho uma proposta. Se eu ganhar, você me dá um beijo. Se você ganhar, você pode me dar um tapa na cara. Gostei, vai ser... Pode me dar um tapa na cara. Bom, isso só se eu perder. Bom, primeiro desafio. Como você é nova aqui, eu vou deixar você escolher. Primeiro desafio, então. Quero acertar o travessão. Sei que você é bom, mas eu sou melhor. Tá bom. Bom, como você é nova no canal, pode começar. Mara que ela erre, mano. Chutou bem, mas não acertou, né? Isso quer dizer que eu estou mais próximo do beijo. Bora lá. Agora é minha vez. Vou te ensinar, tá? Bom. 1 a 0 para mim. Quero ver de mais longe. Essa vez vai ser da marca de estirar. Pode ir. Vamos lá. Caramba, mano. É. Bom, você além de linda é muito boa. Obrigada. Você é muito ruim. É, Lili. Você pode até achar que eu sou ruim, mas a verdade é que eu não erro. E aí? 2 a 1 para mim ainda. Você não é campeão. Você não é campeão. Eu não. 2 a 1 para mim. 3 a 1 para mim. Realmente ela acertou. Eu achei que você nem tinha força para isso. Mandou bem. Bom, agora que ela acertou, eu estou um pouco pressionado em acertar. Deixa o like e se inscreve aqui no canal se você acha que eu vou acertar. Faz isso aí para me ajudar, mano. Olha aí, Lívio. É isso, mano. Eu estou cada vez mais próximo do meu beijinho. O próximo desafio é o desafio do domínio. Eu vou jogar a bola para você e você tem que dominar. Depois você joga para mim e eu tenho que dominar. Vamos ver quem se sai melhor. Pode mandar. Toma. Qual a nota para esse domínio aí, produção? Uma nota 8 é uma nota bem alta. Eu vou ter que mandar muito bem. Pode ir? Pode. O que é isso? Não. Produção, isso vale? Sim, Luizinho. Isso vale. Falou que tinha que mandar. Você falou que falou como. Estamos empatados. Ah, mano. Eu odeio quando a produção me rouba. Mas está bom. Foi justo. Próximo desafio. Desafio dos pênaltis. Você começa no fone, você começa no fone. Está bom. Pode ser. Eu confesso que eu dei uma aliviada, mas foi um belo chute. Eu deixei ela fazer o gol só para ela ficar um pouco feia. O que você falou? Nada não. É só que é a minha vez. Vou chutar. Se prepara, hein? 1 a 0 nos pênaltis para mim. Que é o monstro! Na gaveta. É. Eu vou te ensinar como é que se bate na gaveta. Vai lá para o gol. Bom, se eu não fizer esse agora, eu perco. Eu não vou errar. Uh! Na gaveta. Pode ir. Essa não foi. Uhul! Ela bateu na fora, mano. É só eu fazer que a gente empata de novo. Bom, vou tentar bater de novo. Pode ir? Pode ir. De letra. No cantinho. Sem muita força. A galerona nem se moveu. Tá, mas o desafio continua empatado. Antes da gente ir para o próximo desafio, eu queria saber o que você achou dessa minha chupeta. Bonito. Eu ia ficar bem legal no meu pé, mas você está bem feio. Ah, mano. E que para a minha chupeta tudo que eu faço é feio. Eu sei uma coisa que eu sei fazer que é bem bonito. Vamos ver então para o último desafio quem faz o gol mais bonito. Tá, mas tem que ser aéreo. Minha especialidade. Pode mandar. Foi um goleio, mas foi um goleio muito bem batido. Por isso que é minha chupeta. Bom, agora é hora da minha especialidade. Gols aéreos é o que eu faço de melhor. E é beijar a minha crush que está em questão. É só eu acertar essa bicicleta que eu vou finalmente conseguir beijar ela. Torçam muito por mim. Deixa bastante o like e se inscreve aqui no canal para eu saber que vocês estão comigo. Foi muito fácil defender. Então eu vou te dar mais uma chance. Estou de volta no jogo. Como agora eu só tenho que fazer o gol para empatar e ter a chance de vencer no melhor de 3. antes que eu vou tentar o famoso volei do pombo. Me enganei ela. Não foi um gol bonito, mas foi gol. Mas se eu fizer agora é tapa na sua cara. Mais uma defesa. E bom, o que eu fizer agora quer dizer que eu ganho um beijo. Pode mandar. Vai. 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 Como eu sou uma mulher de malabras, você é muito bom no futebol, eu vou te entender Isso! Então esse foi o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho